Aqui tem a famosa caminhonete do Zé Rico, maior orgulho que ele tinha. Vamos descer aqui para mostrar, porque isso aqui é raridade e não é qualquer um que pegue isso aqui não. Quer ver? Olha só o que tem. Que diferente. Vamos mostrar aqui. Primeira coisa, Zoom, que é a marca do Zé Rico, que ele falava Zoom para tudo. Olha aqui, nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Zoom. Olha só. Só para você ter uma noção. Eu tenho 1,88m. Olha aonde está. Olha essa proporção. Eu tenho 1,88m. Olha onde vai a cadeia. É um cavalo. E aqui, vamos ver aqui atrás. Olha o tamanho desses pneus. Esse pneu de ônibus, são dois. Zoom. Então, aqui a frase de novo, nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. E aqui, esta eu assino, embaixo. E a assinatura, o autógrafo do Zé Rico. É a assinatura dele mesmo. Não é nada que mandou pintar, não é. É dele mesmo. Vamos aqui do outro lado, para ver como é que é a caminhonete. Ele botou a mesma frase aqui, que é a marca registrada na canção, que deslanchou a carreira do milionário Zé Rico. Aqui, olha só. Vamos ver. Olha que coisa mais linda. Ela ficou guardada há muito tempo. A frente dela, bem diferente, placa de Londrina. A placa. E aí está, então, a famosa e disputada caminhonete do Zé Rico. Como é triste acordar e não viver.